Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer uso da palavra... Para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Heliomar Coelho, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima primeira sessão extraordinária que, iniciada às 15 horas e 52 minutos, encerrou-se às 16 horas e 22 minutos. Líder, aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Com a palavra, o primeiro orador inscrito, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhor presidente, deputado Heliomar Coelho, senhor deputado Valdeck, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, neste primeiro momento da nossa intervenção aqui em plenário, eu queria citar a posse, na presidência do TSE, do ministro Alexandre Barroso. Alexandre Barroso, não pode ser, estou misturando dois ministros. Alexandre Moraes, me corrigiu apropriadamente, deputado Valdeck. Porque achei um discurso muito consistente a favor da democracia, a favor da liberdade que tem que ter a população de brasileira de escolher os seus candidatos, de plena e total confiança no resultado das urnas eletrônicas, afiançando que nós somos um dos únicos países do mundo que consegue dar o resultado do pleito eleitoral no mesmo dia que ele se realiza. Num país do tamanho do nosso, com o volume de eleitores que tem, não é pouca coisa, senhor presidente. Claro que tudo isso, com o uso de todos os sistemas digitais mais modernos que existem e através da urna eletrônica. E foi um evento muito prestigiado, pela presença de muitos ex-presidentes, pela presença de todos os ministros do Supremo, de ministros do STJ, de governadores, a imensa maioria dos governadores, de diversos prefeitos, inclusive o nosso prefeito da capital, diversos outros parlamentares presentes, é como fosse um ato, não somente de uma posse, mas guardando similitude com os atos que foram pulverizados pelo Brasil inteiro com a leitura da carta a favor ampla, geral e restrita da nossa democracia. Então, eu acho que, com esta posse do ministro Alexandre Moraes, se consolidou esse movimento preventivo em relação às possibilidades de desvios de conduta que possam afetar a nossa República, a nossa federação e o Estado Democrático de Direito. Então, eu queria, no primeiro ponto, reafirmar essa questão. Segundo a senhora presidente e deputado Valdeck, não é possível que uma campanha eleitoral entre na pauta das discussões a figura antagônica a Deus, que é o demônio. Por que que políticos têm que apelar para Deus ou para o diabo para afirmar as suas posições ou convicções políticas? Acho isso tudo absolutamente fora de propósito, principalmente no século XXI. eu não consigo me imaginar fazendo uma reunião política e acusando o meu adversário de ele ser possuído pelo demônio, porque isso é uma coisa, até seu ponto de vista energético, praticamente imprópria. Você tem que fazer política, se você quer acusar o seu adversário, o acuse das suas falcatruas, das suas inabilidades, das questões que ele levanta de forma errada, de seu pouco preparo, da sua falta de conhecimento, do que você quiser. Mas tem essas apelações místicas em relação, como dizia o nosso querido Glauber Racha, a Deus e diabo na Terra do Sol. e a Terra do Sol somos nós. Então, é o segundo ponto que eu queria frisar, porque isso está fora de compasso, isso não é educativo, isso não é da política, isso não é capaz de decidir os rumos do país. Porque, se a gente for ver de uma maneira geral, senhor presidente, nós temos oito bilhões de pessoas aproximadamente no planeta. Sob o ponto de vista macro, esses oito bilhões são fruto, sob o enfoque da metafísica, são fruto de uma energia, de um pensamento que nós intitulamos de Deus. Os oito bilhões. Então, não tem um predestinado. Não tem um predestinado. E nenhum também amaldiçoado. Conhece, vossa excelência, também, um compositor e cantor de música popular brasileira, que já dizia que eu já recebi régua e compasso e que meu destino eu mesmo traço. Isto é uma poesia muito bonita e absolutamente correta. No caminho, nós vamos construindo esse próprio caminho. E não é porque tem jogo de forças macros atrás disso. Nós, com a nossa livre-arbítrio, decidimos para onde nós vamos. E a cada tropeço nós recomecemos, enfim, e visando isso, visando o bem comum, que é a máxima da política. Eu já discursei aqui, senhor presidente, que se nós vasculhar a nossa Constituição da República por 16 vezes ela vai falar no conceito do estado de bem-estar social. E o que é o estado do bem-estar social? É termos políticas públicas capazes de atender principalmente as classes menos favorecidas. Com políticas de quê? educação, educação, saúde, assistência social, previdência e segurança. Então, o governo, basicamente, tem que cumprir essa função social. E esse é o estado do bem-estar social. E não entrar com essas questões religiosas. Antes disso aqui, que foi dia de São Roque, na igreja de São Roque, lá em São Cristóvão, que o sincretismo religioso é vivo. Sabe por quê, seu presidente? Porque São Roque, lá na Umbanda, no Candomblé, é sincretizado com o Mulu. Então, dentro da missa, tem lá os católicos, não católicos, pedindo pessoas vestidas de branco, etc. E na porta, tem uma porção de gente também, lá com os trajes que vestem o Mulu. Isso que é um sincretismo, sincretismo pacífico, tranquilo, sem preconceito. E não muito longe daqui. Hoje, quarta-feira, deputado Valdeck, se a gente sair daqui e for ali na rua São José, na igreja de São José, também tem esse sincretismo dentro da igreja, do que é quarta-feira, senhor presidente, é tido nos calendários como o dia de Xangô. E o sincretismo de São José também é Xangô. Então, você vai à missa, tem essa mix, essa mistura religiosa lá dentro, o que eu acho muito positivo, porque a base de toda religião é a fraternidade, o amor, o afeto, e não o ódio. Por isso que fiz questão de falar sobre esses dois temas. Obrigado. Para fazer uso da palavra, convido o deputado Valdeck Carneiro para ocupar a tribuna. senhor presidente, deputado Elionmar Coelho, nossa principal referência quando os debates giram em torno da pauta da cultura, deputado Luiz Paulo, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas que trabalham aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com menção especial a nossa intérprete da língua brasileira de sinais. Deputado Elionmar Coelho, eu sigo na esteira do deputado Luiz Paulo, porque também fiz questão de me inscrever para abordar este fato importante que aconteceu ontem do ponto de vista do funcionamento das instituições democráticas no Brasil, e aí me refiro à posse dos novos presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, realizada ontem, como já dito aqui, com ampla assistência presente, não apenas uma assistência qualquer, mas quatro ex-presidentes da República, o atual presidente, 22 governadores de Estado, além de deputados, senadores e ministros do Supremo Tribunal Federal. Tenho a impressão, mais que impressão, tenho a convicção, Eleomar e Luiz Paulo, que esta posse tão concorrida foi, na verdade, mais um ato de desagravo à democracia, ao Estado democrático de direito e suas instituições. Aliás, em curto intervalo de tempo, no intervalo de apenas cinco dias, tivemos no Brasil dois atos de envergadura, de natureza diferente, bem sei, mas de envergadura para reafirmar os valores da democracia e de suas liberdades. Eu me refiro ao 11 de agosto, na semana passada, quando foi lida, eu a li aqui também integralmente, quando foi lida a partir do território livre do Largo de São Francisco, na USP, em São Paulo, a cartas brasileiras aos brasileiros em defesa do Estado democrático de direito e esta leitura foi feita também em vários outros pontos do Brasil, inclusive aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde eu estive, nos pilotis da PUC-Rio, que já tinha abrigado durante a ditadura também atos históricos de resistência ao arbítrio. Pois bem, assim como no dia 11 de agosto, quando essa leitura foi feita, quando multidões se reuniram em vários pontos de ambientes, de campos universitários para repercutir a leitura dessa carta, ontem também um evento de outra natureza, porque dia 11 era um evento de natureza eminentemente política, e ontem foi um ato de caráter político-institucional, tendo em vista que uma das instituições mais importantes do sistema de justiça brasileiro, o Tribunal Superior Eleitoral, empoçou o seu novo presidente, Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, e seu novo vice-presidente, Ricardo Lewandowski, ele também é integrante do Supremo Tribunal Federal. E acho que a manifestação do presidente empoçado, como disse aqui o Luiz Paulo, tocou em aspectos fundamentais. o primeiro deles, digamos assim, a chancela, o endosso, o fortalecimento do sistema eleitoral brasileiro e de seus dispositivos, sendo o principal deles, porque é o mais atacado, as chamadas urnas eletrônicas. Esse é um sistema que vem funcionando no Brasil há décadas, que produz com celeridade os resultados eleitorais divulgados no mesmo dia do pleito. Quem não se lembra aqui, Luiz Paulo e Leomar, das apurações que levavam dias e dias, às vezes até mais do que isso, e sujeitas a todo tipo de chuva e trovoada, e aqui chuva e trovoada significa falcatrua, desvios, reorientação de votos destinados originalmente pelo eleitor a um, mas encaminhados e contabilizados a outros. Isso não ocorre mais. É um sistema testado, é um sistema avalizado cientificamente, é um sistema que vem eleição após eleição confirmando a sua fidedignidade e a sua autenticidade do ponto de vista técnico. Por isso, foi muito importante que Alexandre de Moraes tenha feito menção a esse aspecto. Assim como tenha feito menção a um outro tema importante, que é o tema das chamadas fake news. Como eu também não gosto desses anglicismos, sobretudo quando a língua portuguesa tem uma expressão que pode expressar, ilustrar exatamente o que se quer dizer, as notícias falsas. As falsas notícias. Muito importante também ressaltar como isso é atentatório à democracia. Porque um problema para a democracia é quando a informação não circula, quando os veículos de imprensa são constrangidos, quando são fechados, quando são censurados, o que nós já experimentamos no Brasil, infelizmente, em momentos ditatoriais. Agora, também é muito atentatório à democracia quando circulam com desenvoltura informações que são improcedentes, infundadas, mentiras transformadas em notícias de jornal, notícias transformadas em publicações nas redes sociais, notícias transformadas em manchetes de diferentes veículos. Isso também é muito grave, porque muitos incautos acabam levando em conta essas informações, essas notícias, tratando-as como se fossem a expressão da verdade, e muitas vezes balizando as suas atitudes, os seus comportamentos, os juízos que formam, suas escolhas, com base nessas mentiras travestidas de informações, de notícias, de reportagens. Por isso, ele foi muito feliz também quando bateu duro, bateu firme nas falsas notícias e como elas agridem, violam, estupram o ambiente da democracia. Um terceiro ponto, esses pontos se correlacionam, evidentemente, mas um terceiro ponto que ele enfatizou foi o ponto em que ele questiona aquilo que se faz em nome da liberdade de expressão. Lógico que a liberdade de expressão é um elemento pétreo da democracia, a liberdade de organização, a liberdade de manifestação, a liberdade de expressão. Agora, é preciso ter cuidados porque, em nome desses princípios, você propagar o ódio, propagar o racismo, propagar a xenofobia, propagar a misoginia, propagar o racismo, de modo geral, os preconceitos e as discriminações, de modo geral, isso merece um questionamento. Usar a liberdade de expressão, deputado Valdo Seaza, para plantar mentiras, para fazer denúncias infundadas, então, tudo isso foi, a meu ver, muito bem fixado no discurso do ministro Alexandre de Moraes. e não é sem razão, não é sem razão que a gente faz em todo o Brasil um ato daquela proporção no dia 11 de agosto, que a gente faz uma posse com essas características, já houve posses no TSE, isso é da rotina daquela instituição, eu não sei agora de cabeça, mas me parece, Luiz Paulo, que de dois em dois anos alterna ali a presidência do TSE, parece que essa é a duração do mandato dos presidentes e vice-presidentes, então, aquilo é uma rotina, mas o ato de ontem, a investidura de Alexandre de Moraes, não foi um ato rotineiro, foi preciso transformá-lo em um ato oficial, formal, em defesa da democracia e de suas instituições, e tem razão para isso, tem razão para o dia 11 de agosto, tem razão para a posse do TSE, da presidência do TSE nessas condições, porque o primeiro magistrado da República nesse momento no Brasil é o maior propagador de falsas notícias que temos hoje. Jair Bolsonaro é aquele que mais veicula informações falsas, desvirtuadas, deformadas, deturpadas, e olha a responsabilidade, o lugar de onde ele fala. É grave, porque qualquer que seja o nosso juízo sobre esse senhor, sobre essa pessoa, ele ocupa a primeira magistratura da República, ele fala de um lugar de onde ninguém mais fala, independentemente de quem votou ou não votou, de quem apoia ou não apoia, ele é o presidente da República Federativa do Brasil. Então, ser ele o personagem das mais recorrentes, das mais absurdas, eu diria até das mais abjetas notícias falsas, é muito grave. Por isso, o TSE e a sociedade brasileira que se mobilizou no dia 11 não estão enfrentando um contendor qualquer, não estão enfrentando um adversário qualquer, estão enfrentando alguém que está no exercício de um lugar de poder de grande estatura na hierarquia do sistema republicano brasileiro. Por isso, é preciso repetir, é preciso chamar a atenção, é preciso denunciar, é preciso enfrentar, ter coragem nas nossas redes de relações, sejam elas presenciais ou virtuais, o tempo todo reafirmar aqueles princípios e aspectos que fortalecem a democracia, rebater com argumentos e nós os temos essas mentiras, essas falsas notícias, essas desinformações que vêm sendo propagadas a partir da própria presidência da República, porque isso claramente me parece ser um jogo de cartas marcadas, um jogo já antecipado para, a priori, a priori, desconhecer o resultado eleitoral e aplicar sobre ele, aplicar sobre ele esse conjunto de informações que são a desacreditação das urnas eletrônicas, o descrédito do sistema eleitoral, isso faz parte de um enredo, isso não é aleatório, isso não é uma coisa avulsa, uma coisa, enfim, pontual, isso integra um enredo, isso integra um roteiro, isso faz parte de um script para, a priori, desautorizar aquele elemento mais importante da democracia, que é a soberania popular e que se expressa a partir de um elemento absolutamente central, que é o voto livre e secreto. Então, eu queria aqui fazer essa manifestação dizendo da importância da posse ontem do ministro Alexandre de Moraes, que demonstra o funcionamento regular daquela instituição da democracia, mas também porque significou na sequência do que foi o dia 11 de agosto, um importante ato em defesa do Estado Democrático de Direito, hoje ameaçado pelo próprio presidente da República. Muito obrigado. não havendo mais hora do inscrito, fica suspenso os trabalhos desta sessão até as 15 horas, quando retornaremos esses trabalhos com a ordem do dia de hoje. Muito obrigado. 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 E aí E aí